O meu sol tá nevozão, hoje eu tô dando ré, até em caminhão, eu tô fora desse, o meu sol tá nevozão, hoje vem carretear a porta... Parece aqueles caras mandando um break pros irmãos, ó, tá vindo? Saveiro, Quadrada, Gol, Bola, pegando tudo nas bandas aí, ó. O que tá procurando? Tô procurando rachadores. Rachador? O que é? E faz assim? Que rolê errado, mano, que rolê... Gostou um rachador? É, é isso, eu sei o rachador faz. Ei, você é um rachador! Eu tô te chamando pro rachar, e você só correndo... Quem é isso, velho? Que visão errada de racha, né? Tá perdendo! E aí, pesado? Vou mostrar pra vocês aí, mas que ficou a oficina, que a gente pintou. Não, tá, tá nos últimos aí. Ontem nós pintamos. E aí, no fundo das imagens agora, nós pintando, não? É. Que alguém esqueceu o cartão. E olha como é que tá ficando. Instalamos umas luzes já. O painel de ferramenta tá finalizado. Aqui nós estamos ajeitando a bancada com a estraeira. E é isso aí, agora nós vamos fazer um sofá. Nós ganhamos banco do C5, do Felipe. Muito obrigado, eu, Felipe. Entendeu? E nós vamos montar um sofá. Daqui a pouco vocês vão ver como é que vai ficar. Por enquanto tá só os bancos aí. E a piscina é construída na barra. Tem que fabricar tudo, pesado. Não... Comprar as coisas. Gente... Cedoa. Ó, pesado, veio ali. Se beber e dirigir já é ruim, imagina beber e operar uma motocerva. E aí, tem que ir e pegar. É aqui tá casado. Descutei a montagem. Pobre, tá? Oh, não é? E aí, tópu! Desses cavalarias! Nós vamos fazer o suporte pro banco aqui Daí nós vamos prender aqui em cima Aqui nós fizemos o suportezinho também E mais um aqui atrás E daí a parte do banco vai empinada aqui E aí vai ficar o sofazinho aí E vai ficar da hora Isso aí Show de bola, o Luciano tá cortando lá O Luciano cortando, já anoiteceu Tem um pouco mais de noção do que o Yuri com a motosserra Dá um alô aí, Luciano Salve Estamos aí cortando E a outra galera foi buscar a pecuáriazinha Que vai ter de novo Sempre, todo sábado, de delay já Só pra não mudar o rolê Todo sábado tá tendo Aqui a bandeirinha da NASCAR Diretamente de Indianapolis Essa é Bandeira original, isso aqui não é AliExpress Foi comprado lá mesmo, né É original Olha o quadrinho aqui Mostra aí a instalação elétrica do que fez, mano Vou mostrar os quadrinhos aqui, ó As lendas aqui Vou dar um desafio Comentem aí o nome dos quatro Quero ver quem vai adivinhar Vai ganhar um joinha Fizemos a luz da elétrica Estalação elétrica, né Aqui o nosso quadro Quadro de atividades Já fizemos pintar as paredes Fazer o sofá tá em andamento Compensar já foi feito Comprar o tecido já foi feito Forrar o sofá Convidar o pai pra tomar uma beira também já foi feito Aqui, ó, pisado, tá pra abrir com essas rodas Aqui, ó A galera não tá querendo pagar Mas eu não vou vender mais também A não ser por milão que eu vendeu o bão aí, ó Tem meio dedo, borracha, hein Aqui, ó, a marquinha aqui, ó Anunciei por milão as rodas original Galera, comprem pra botar num Gol Bolinha Isso aqui fica lindo, velho Não, mas não vão vender Eu vou comprar um Gol e vamos fazer o projeto Vamos fazer um projetinho com Gol Bola Daí nós vamos vender o Gol por 30 mil Com a pintura fora Aí, avisado Rota 66 Gasoline Alley Essa aqui também é do Indianapolis Comprada lá no... Comprada na lojinha lá do Autódromo, cara Os dois Alizinho Mutu pro nosso carro Ferramental Esse aqui é só pro BMW No fim de semana É, vai um litro por semana Daí o Gui já fez o estoque É, isso aqui pra... Dá pro mês Esse estoque aqui Tem fôlei de freio pra nós Fôlei de freio RBF 660 Esse aqui só pra quem anda de track Tem esse daqui alemão pro dia a dia também Dia a dia e track As pecinhas da Coupé aqui, ó Peças 325 Coupé Aqui tem veste pra caralho Aqui, ó, pra trocar ainda Cardezinho reserva E a oficina vai tomando jeito, né? Devagarinho, vamos ver Tá mais fácil Gurizada ajudando aí Gurizada fandangueira Isso aí Daqui um pouco já vamos puxar o tonel Já vamos fazer uma carne De preferência não deixar o Yuri Fazer carne hoje Porque a última vez ficou Parecendo o pilhão do meu carro Ficou um 205, 55 Tá no corte, bondeiro? Bondeiro, bondeiro Imagina esse bondeiro Aí sim, pai Qualquer coisa aí Nossa, me seguiu aqui Bora Bora, mano Será que eles foram meio cheirar lá São salto? É, eu tô curioso pra saber Agora é só pregar Aquela bunda ali Espera que eu vou segurar Essa daqui cortei Aqui, ó Aqui em cima Daí Fechou Fechou Dá pra fazer até na largurinha dela, né? Corta ela no meio Dessa madeirinha E vai na largura dela Renda, cara Ou vai descer demais, será? Tem que medir aqui É, agora tem que ver o ângulo Por que que toda hora que você senta você cruza a perninha? Tem que voar mais uma coisa lá pra cima Tomando chimarrão, Marquete? Essa aqui de baixo Encosta na madeirinha Isso Como é que tá, Marquete? Tá bom? Quer que eu marque ali? Não, tudo que tem que dizer quanto que der Acho que é mais legal descer um pouquinho mais Tá, desce um pouco mais ali Onde é que tá o... E agora? Marca aqui, marca aqui Agora faz Desce tudo bem, nossa Não, não, mas A sensibilidade é tudo Se der merda ficou boa Tem que ser só Segura Tá bem Ah, tá Tá, marca certo? Aham Tá, puxou Tá, puxou Acho que dá pra descer um pouquinho mais, né? Viu? Também Desce mais? É Se ficar muito em cima daquela ali A gente só tem que tirar um pedaço Eu acho que vai ter que tirar um pedacinho Ah Agora vamos tirar com a onda E aí, Guizão O que que cê me diz aí dessa tarde? Cara, tamo trabalhando aqui, véi Muito? Se cê tivesse Tentado esse vermelho No banco Não vai ficar Se cê tivesse no lugar Fala, galerinha Fala, galerinha Tamo indo filmar um acidente Fucking Pica aqui, véi Vamo, 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 vamo E deu Bordoada pesada Olha lá Os dogs lá Pesada Vamo ver Vamo ver Batida que pesada Não deu nada aí Ninguém se machucou Nada Chegar Não é melhor tirar o carro daí, cara Não, tira Encosta ali do lado Vamo encostar aqui pro lado, cara Vamo jogar ali no canto Coloca em ponto morto aí que a gente empurra Ponto morto Ah, que bom Vamo, abre lá o capô Abre o capô pra gente dar uma olhadinha aí Ah, acontece, cara É Acontece Bateu um monte de vinho, mamãe Como, pô? 3 quilos Cara, terrifo deu Pegou o correio lá Pegou o correio Estourou? Não, vai arrebentar, ó Tá vendo lá? Solta o treinador É melhor o senhor não andar com esse carro Olha lá, a correia tá pegando na lotaria Vai dar problemas Tamo aí, galera Finalizando o banquinho aí, ó Stockler na parafusadeira Marquete na assistência Guilherme estragando tudo Aí, ó Guizão aí apertando os parafusos Stockler aí, ó Parafusando Broqueando E aí, galera Vamo botar o cinto aí Vamo dar um rolê Só os dedos que nem aí, né Alto, cintinho Trava aqui Da freada brusca Levanta o telefone Vamos botar aqui, ó Tudo funcionar, ó Copinha aqui, ó Nosso novo sofá aí da oficina Tem que equilibrar um pouco aí Tem outro porta-treco aqui Top, top, top Da balada Aqui, ó Salgadinho aqui, ó Para comer E tem mais aqui, ó Aqui nós vamos pôr aberto A gelada atrás Com gelinho e tal Tem um freezer Boa, é isso aí Com o vasco amor Com o vasco amor Por trás aqui, ó Trutura da bala Suporta 350kg já Testado Vamos botar um colch E é isso aí E agora, vamos mostrar a carne lá Agora Pra não ficar diferente das outras vezes, né O rolê tem que ter a beira Tem que ter um runguinho, né Olha aí, ó Tem que fazer o fogo hoje Mostra aí, ó, quem que tá sendo a carne hoje, que pesado aí tá foda. É porque eu tô com fome, né? Graças a Deus não deixamos na mão do Yuri hoje, né, pra não comer borracha. E é isso aí. Que casiceira, velho. Foi puxado hoje, pesado. Cuidado aí, ó. Alê! Alinhamento aqui é tudo nessa oficina aqui. Não, falta pouco, só pra nacionalizar. Ainda falta fazer o forro aqui da lateral, fechar essa parte bruta. Mas isso é pro próximo ao churras. Mas eu acho que fica massa essa parte bruta aparecendo. Eu sei que você é bruto, né, Renan? Nós não temos essa barba de alinhador. Hutz! Mostra ali, ó. Pega uma poçaia, João. Aí, ó. Tão mais feita do que essa. Essa aqui tá meio crua, né? Aprende aí, galera de São Paulo, que não sabe fazer churrasco. Aprende com os Gauderre. Vocês fazem churrasco aqui na Grelha e aprendem, ó. Churrasco gordado e churrasco... Churrasco raiz. Ficou bom, né? Isso aí então, gurizada. Agradecer o Felipe que cedeu os bancos, né? Foi demais. Ele deu um quadro pra nós também, do Horton Senna. Presentão, né? Vou mostrar o quadro aqui. Agradecer a corção pra ele. Quadrinho do Senna aqui também, presente dele. Em breve a gente vai mostrar a BMW, o cupê dele. Isso, duas, né? Duas cupês, cara. Vocês vão se impressionar. O cara tem bom gosto, né? Bom gosto. Eles vão filmar o carro deles pra vocês verem e fazer um serviço pra ele. Mas assim, ó, cara, boate que... Sei lá, eu ouvi falar que ele é da Benga Nougui. A BN... Ah, dele é 328, né, velho? Você tem que agradecer. Tem que agradecer ele que tem emprestado a Brock e você quebrou duas. Isso, ó, eu vou agradecer o Stockler também que ajudou. Fazer. O Johan. Manda um salve aí, ó. Um salve aí, ó. Um salve aí. Um salve pro Kalev. O Kalev aqui. O Aleph também, o Aleph parceiro. Todo mundo do grupo aí. Galera do grupo do Atos. Um salve pra vocês aí. Valeu por acompanhar a gente. Vamos comer uma carne agora. Continua assim, ó, a linguacinha pra vocês aí, galera. Essa não tem... Um abraço a todos. Agradecer o Luciano também que saiu. Mas ajudou bastante. E é isso aí, galera. Vai se ajeitando. Semana que vem, esperamos que esteja tudo pronto e a gente faz a inauguração oficial. Mais uma carninha. E a presença de... Com medo. Com medo. Com medo. Com medo. Obrigado.